O Rodada NBA está no ar! Apresentado pela Budweiser, os playoffs começaram! Eu sou Marcelo Gomes, pode subir a bola! Na Pensilvânia, jogo 1 entre Nets e Sixers. Joel Embiid chegou aos 26 pontos. James Harden, quente no confronto, converteu 7 chutes de 3. O Barba anotou 23 pontos com 13 passes para as cestas. Do lado do Brooklyn, Mikael Bridges marcou 30 pontos. Embiid parou o Bridges com o toco. E o Filadélfia completou o contra-ataque com os 2 pontos. O Camisa 1 dos Nets deu a sua resposta! O time da casa virou na frente! Os Sixers alcançaram 32 assistências e 21 bolas do perímetro. O aproveitamento na longa distância foi de 48,8%. No último período, o Filadélfia ampliou de ponta a ponta. Vitória dos Sixers, 121 a 101. Boston e Atlanta abriram a série no TD Garden. Jason Dayton encerrou o duelo com 25 pontos e 11 rebotes. Ele somou 13 pontos somente no primeiro período. Jalen Brown anotou 29 pontos além dos 12 rebotes. No segundo quarto, os Celtics conseguiram uma parcial de 45 a 25. Derrick White acertou 4 chutes do perímetro. Os donos da casa seguiram para um intervalo com 30 pontos de frente. Dejante Murray alcançou 24 pontos, 8 rebotes e 6 assistências. Os Hawks reduziram a grande diferença. Uma sequência do Atlanta de 32 a 12 aproximou as duas equipes. Mas o Boston não permitiu a virada e controlou o placar até o final. Deu Celtics, 112 a 99. O Cleveland recebeu o New York na abertura dos playoffs para as duas equipes. Julius Randall retornou aos Knicks, recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo e fez a diferença. Randall marcou 19 pontos com 10 rebotes. Donovan Mitchell anotou 38 pontos somados às 8 assistências. Mitchell converteu 6 bolas do perímetro. Não faltou vontade ao armador dos Cavs. Destaque para Jalen Brunson, que alcançou 27 pontos. 21 de seus pontos vieram no segundo tempo e ainda deu esse lindo passe para Obi Toppin. New York chegou ao último período na ponta. Cleveland buscou o placar e virou. Josh Hart recolocou os Knicks na liderança. Rola fundamental de Brunson no minuto final. Melhor para New York, 101 a 97. Em Sacramento, Warriors e Kings deram início a mais uma série na pós-temporada. Andrew Wiggins retornou ao time do Golden State e anotou 17 pontos. Stephen Curry bateu 30 pontos com 6 bolas de 3. Klay Thompson acertou 5 chutes de longa distância. Malik Monk veio do banco e somou 32 pontos. Já D'Aaron Fox marcou 38. Os Kings perdiam por 10 no terceiro período, mas rapidamente reagiram. O jogo, por sinal, teve 24 mudanças de liderança. Aqui, Fox respondeu com um arremesso frontal. Não hesitou para recolocar o sacramento na ponta. Sabonis ampliou. Curry ainda diminuiu no minuto final, mas não converteu a última tentativa. Vitória dos Kings, 126 a 123. Vamos aos confrontos e placares dos playoffs da NBA. No Oeste, os Kings largaram na frente e venceram a primeira. Nuggets e Wolves. Suns e Clippers. Lakers e Grizzlies iniciam seus duelos neste domingo. No Oeste, Boston, Philadelphia e New York começaram em vantagem. Milwaukee e Miami se enfrentam também neste domingo. O rodada NBA foi apresentado pela Budweiser. Até amanhã. Até amanhã.